O Ceará tem 3,8 milhões de pessoas atendidas pelo programa Bolsa Família, isto é 44,6% da população, quase metade do Ceará é miserável. Na sua opinião, quando vamos superar isso? Bom, essa é uma pergunta profundamente importante, procedente e oportuna. A superação disso vai depender de uma série de mudanças estratégicas no processo de transformação econômica e social do Ceará. A primeira grande mudança é entender que mecanismos compensatórios de renda, como o Bolsa Família, como a Previdência Rural, como os vários vales que são distribuídos para a população de baixa renda, eles são instrumentos para minimizar, para suavizar uma questão dramática de fome crônica, de falta de meios de sobrevivência adequados para a população. O fundamental é que você use esses instrumentos para garantir as bases para uma transformação dos indivíduos como um todo, fazê-los incluir-se social e politicamente, que eles excitem profundamente e de maneira mais objetiva a sua cidadania. É aquilo que o conceito de cidadania é básico, se apoia no tripé, que é exercício de direitos civis políticos, acesso aos direitos sociais e sobrevivência econômica condigna. Então, é crucial trabalhar numa base que transforme essas circunstâncias, essa situação de uma maneira mais definitiva. Essa base é a educação. Uma educação, primeiro, é a educação primária, elementar. Segundo, a preparação desse pessoal, por exemplo, do Bolsa Família, a preparação e a formação técnico-profissional dessas populações. E terceiro, a ampliação das oportunidades de negócios, de empreendimentos, principalmente nas populações rurais ou nas populações periféricas das grandes cidades. Se você não alterar substancialmente esses elementos estruturais, essa questão vai demorar a se transformar, porque hoje você está vivendo um processo complicado. Aquelas pessoas estão se habituando ao Bolsa Família, está crescendo o número daqueles chamados nem-nem, nem trabalham, nem procuram trabalho. E essa acomodação leva que famílias, inclusive, rejeitem oportunidades de emprego que não garantam uma remuneração tão elevada ou uma acomodação derivada disso. É o avô que sustenta o fundo rural, são os vales, etc. Então, acho que é crucial alterar certos paradigmas da política de desenvolvimento do Estado, como um todo, sob pena de essa situação ser continuada, se perpetuar e não haver uma transformação mais profunda do Estado. Você passou muitos 40 anos como protagonista na vida pública. E nesses 40 anos isso não mudou. Você acha que houve fracasso e não ter que passar mais 40 anos ou isso vai mudar? Não, eu acho que a gente seria muito impiedoso em dizer que não mudou. Eu acho que muitas coisas já mudou, só que não mudou dentro de um conceito que você, que eu, que eles esperariam que mudasse. Quer dizer, se houvesse a universalização do acesso a bens, serviços, tanto materiais como culturais, como políticos, a grande maioria da população. Mas o Ceará de Convigo você tem, é claro que a gente ainda não está com uma proposta de desenvolvimento abrangente, compreensiva e de inclusão social maior. Porque a gente tem muita coisa assim, ilhas de desenvolvimento, ilhas de prosperidade, crescimento de segmentos econômicos sociais, ao invés de ser uma coisa de caráter mais generalizado. Por exemplo, o Ceará nos últimos anos, nos últimos 10 anos, tem crescido uma taxa maior do que a média nacional. O Ceará tem ampliado oportunidades de negócio. Claro, essas, por exemplo, quando a gente fala nesses programas compensatórios de renda, eles foram fundamentais para fazer uma coisa básica no Estado. A seca hoje não é aquela processão de miséria, a coisa tão piedosa que era no passado. Isso permitiu suavizar. Porque há uma injeção de recursos nas cidades pequenas que faz com que se mantenha o pequeno comércio, as pequenas atividades, porque são rendas existentes ali. E as populações não abandonem essas cidades para as grandes cidades, etc. Então, diante. Agora, a proposta do Virgílio está em retinaria, ciberúrgica, etc. Qual foi a outra proposta que o Ceará teve? Bom, eu acho que não houve nunca... A única coisa que houve... Eu diria o seguinte. O Virgílio teve um mérito excepcional de aproveitar o que governadores anteriores já vim fazendo, porque o Ceará tem uma característica bem interessante que deve ser chamada a atenção. O Ceará sempre teve bons gestores públicos, com raras e honrosas excepções, que eu me permitiria não mencionar para não ferir susceptibilidade, que tem gente ainda viva aí e tem familiares de outros tais. Mas o Ceará sempre teve grandes gestores públicos, grandes administratores, como o Fortaleza também teve sempre grandes prefeitos, com raras e honrosas excepções. E alguns gestores, por exemplo, o Raul Barbosa, o Pasfal, eles prepararam institucionalmente o Estado para receber processos de transformação econômica. O Virgílio foi mais ousado de querer fazer essa própria transformação. E a moda naquela época era que a alternativa de desenvolvimento para o Brasil, para o Nordeste, para o Ceará seria a industrialização. É tanto que o Virgílio faz a grande jogada naquela época e foi trazer a energia elétrica do Paulo Afonso para o Ceará, que era uma coisa louca. Naquele tempo a tecnologia dizia que a perda de fator de carga era enorme, que não ia chegar a luz da energia aqui na ponta, pela distância de Paulo Afonso até aqui. Me lembro que tinha até um deputado federal do Ceará, o Wilson Rorins, que disse que se por acaso a energia chegasse na Praça Ferreira, ele ia desfilar nu. Acabou não cumprindo a promessa, mas houve isso. Mas o Virgílio tinha essa visão, sem energia não há como fazer a industrialização. E a industrialização do Ceará era um negócio muito limitado por várias razões. Porque não tinha mercado, não tinha matéria-prima, na verdade não tinha empreendedores. Quer dizer, não tinha nada. Fazer a industrialização sem nada é muito difícil. E a ideia da refinaria era ter projetos estruturantes com efeito multiplicador que gerasse no entorno dele uma série de empreendimentos para frente e para trás, em termos de oferta de matérias-primas e oferta de produtos, gerando produtos para serem transformados. Isso era muito difícil. O Ceará não tinha nenhuma razão para ter refinaria. A localização geográfica não era aquela mais adequada para o mercado de derivados de petróleo. O Ceará não tinha derivado de petróleo. Não tinha petróleo. Mas passaram 40 anos e ninguém falou outra coisa. Mas falaram que não tinha outra coisa. O Ceará não tinha nada. Pouca gente deixa de olhar uma coisa básica do Ceará. O Ceará é o único estado em que o sertão entra no mar. O Ceará não tem área de transição. Todos os estados do Nordeste, de modo geral, tem. A zona da Marte e uma Grécia, onde as precipitações polviométricas são bem significativas. O Ceará não tinha isso. O sertão entra no mar. A maior parte da área do Ceará é área seca. Um outro detalhe. O Ceará nunca teve água corrente. Os rios tudo eram rios secos. Não é como o Piauí, o Piauí tem um pontinho, o Panaíba, com água corrente. O Ceará não tinha água subterrânea, toda em cima do cristalino. Então o Ceará não tinha solo de boa qualidade. Então o Ceará não tinha nenhuma chance de ser um estado capaz de garantir a sobrevivência com dignas pessoas. E o que acontece enquanto os outros tinham? Então o Ceará começou a inventar a ideia de se industrializar. Parece que 40 anos depois trouxeram a energia, agora estão trajando a água, a transposição e botando água com o Piauí. Veja como são as coisas interessantes do processo. Há duas coisas importantes que ocorreram aí. Primeiro, em termos de tecnologia, a gente teve avanços excepcionais no mundo. Por exemplo, hoje a agropecuária de Ceará não é uma coisa mais que você diz, não existe, não tem chance. Por quê? Porque a Revolução Verde permitiu que se descobrisse uma coisa fundamental. Você não depende muito dos solos férteis, solos com muitos nutrientes. Nutrientes você coloca, você coloca a estrutura do solo. Você depende muito mais do outro fator, que é o sol, para te garantir a fotossíntese. E depende da água. Mas água, não é como no passado. A água no passado você fazia irrigação por inundação. Você precisava de uma quantidade enorme de água e desperdiçava muita água pelo efeito de evapotranspiração, por causa da que a temperatura é muito alta, prejudicava. E salinizava os solos. Com a Revolução Verde você transformou isso. Aí você começou a descobrir que o Ceará teria microclimas que permitiriam você fazer uma agricultura moderna. tecnologia desenvolvida, apropriada do passado, os fatores limitativos que existiam passaram a não ser tão significativos e o uso racional dos recursos hídricos, com bom manejo, você poderia fazer exploração. Tanto que o Ceará hoje produz frutas tropicais em uma quantidade significativa, o Ceará produz flores em alguns microclimas. E o Ceará poderia estar muito mais avançado nessa parte agroindústria, de produção de sementes, se o Ceará tivesse tido esta obra que está sendo montada agora. que é a transposição garantindo o famoso circuito das águas, como está sendo permitido, que é fechar todo o estado com água corrente, com reservatórios estratégicos sendo recarregados estrategicamente e você fazendo uso intensivo da água. que a questão do Ceará é o seguinte, chegou a água, usar intensivamente para que o sol não leve ela. E isso é que vai conseguir com esse processo. E o próprio porto do Pecém, estrategicamente foi tirado a fósseis, porque esse porto não teria uma justificativa, no primeiro momento, fazer-se o porto do Pecém em si. Aí a questão básica é o seguinte, se você fosse fazer uma opção no estado por empreendimentos que gerassem empregos diretos, etc., talvez não tivesse sido uma boa opção. Mas se você pensar assim, a médio e longo prazo, você pensar numa base fundamental, que é você ter um porto com características impressionantes no que diz respeito a afundamento de grandes navios, etc., numa localização adequada, permitindo que você desconcentrasse industrialmente Fortaleza e a área metropolitana, deslocando esses empreendimentos para lá, integrando e tendo as externalidades bem aproveitadas por esses vários empreendimentos, pela sua integração, complementariedade, você teria... essa é uma visão que foi importante. Eu não sei se o Tarso teve essa visão. Não acredito que ele tivesse tido essa visão. Mas alguém teve essa visão de que o porto do Pecém permitiria que você integrasse o Ceará no sistema de transporte da região e apropriasse a chance de você estar exportando em condições mais competitivas o cimento, que é praticamente da zona norte, o clinker, alguns minerais estratégicos, produtos, as frutas tropicais, produção de sucos, etc., etc., que você ia começar a fazer. E depois, transportando empresas pra lá, industriais, você poderia ter ganhos excepcionais. Inclusive está sendo montado lá uma zona de processamento de exportação, zona de econômico especial. A ZPE é uma ideia também atrasada, há 40 anos. Será que o porto do Pecém não é o swap por 30 mil? É, eu acho o seguinte, a colocação é o tempo... É, porque ele disse que é um swap atrasado do Pecém. Eu acho que não. Ele acabou chegando no tempo adequado. Porque se a gente fizer uma comparação da posição estratégica da economia pernambucana, da história da economia pernambucana, sua formação e do processo de transformação dela, ele é anterior e tem essas características mais favoráveis que a nossa situação. Nós botamos um Pecém na marra. O que nós vamos botar lá? Não, nós vamos botar. Quando tiver uma refinaria, vamos botar lá. Quando tiver uma siderúrgica, vamos botar lá. Quando tiver uma termoelétrica, vamos botar lá. E, de repente, vai ser o que? Um corredor de transporte, tanto de integração regional. Pega o porto de São Luís, o porto da Madeira, que é um grande porto com caracteres especiais, o porto do Pecém e o porto de Swap, integrando os três grandes portos. É tanto que está se fazendo o trabalho de montar uma ferrovia integrando, que é transnordestina. Só que se os investimentos do poder público, dentro da visão de transformação regional, de correção e desequilíbrio, se esses investimentos tivessem ocorrido num prazo mais rápido, mais objetivo, a gente estava tendo ganhos maiores. O que acontece? Você tem aquela teoria do risk management, que você desenvolve uma coisa através das atividades diretamente produtivas e das atividades de infraestrutura. As atividades de infraestrutura, elas criam externalidades para fazer com que as atividades produtivas sejam atraídas pelas externalidades positivas estabelecidas. Então, se, por exemplo, a gente estava falando da transposição, se a transposição já tivesse chegado, dentro dos prazos que a gente estava esperando, a gente já tinha essa garantia dessa água toda aqui nesse primeiro eixo, que é esse eixo que vem do Jati, sobe pelo rio Salgado, vem pelo Jaguariva até em cima, tinha a chance de estar perenizando esses rios no caminho, está fazendo a recarga estratégica dessas grandes barragens que nós temos aí, Banabuiu, Orocha, Castanhão, etc., e permitindo que você tivesse um uso intenso dessas águas. E esses projetos de irrigação, que foram montados uma porção de tempo, com a taxa de utilização muito baixa, eles já estavam sendo instrumentos fundamentais para uma grande produção de sementes selecionadas, produção de frutas tropicais, de flores, etc. Então, o atraso disso prejudicou. Por isso que eu digo assim, o PSN não atrasou tanto que não tinha muito o que fazer. Agora que a gente conseguiu, por exemplo, a termelétrica, está praticamente operando, a termolula, termoluma, mulher do Aik Batista, ex-mulher, está lá quase operando. Então, você tem uma termelétrica agora de expressão. Você tem uma siderúrgica, que está sendo estruturada com os coreanos lá. É questionável. É questionável. Agora, a gente tem que considerar uma coisa, né? Entre isso e nada, é preferível isso mesmo. Faz como o outro. Chegou um extremo, eu não vou chegar àquele extremo do sujeito lá do Piauí, um amigo meu que eu não posso mencionar, que não passa. Quando eu era muito novo lá na superintendência da Sudene, eu representava o governo do Estado do Sul, os meninos aqui não tinham nascido. Foi em 75, 76. E aí, chegava lá, o sujeito dizia assim, um representante do Piauí, né? Dizia assim, pois eu quero um Piauí, é poluição muita. Porque ele dizia que, diante da poluição, da miséria, do desemprego, ele preferia doar, do meio ambiente, que naquele tempo não existia consciência ambiental. Então, se aceitava. Então, eu não vou dizer isso. Mas, eu vou dizer assim, entre não ter nada e ter alguma coisa que o custo ainda é enorme, mas que pode ser alterado. Porque essa é a coisa, né? Exatamente, você cria uma situação de fato. Então, olha, aquela história. Eu vou contar uma historinha aqui rápida do que aconteceu comigo. O Ceará, a Fortaleza, não tinha esgotamento sanitário nenhum. No tempo aqui do Oswaldo, meu, tu gente, essa cidade, vocês não sabem disso, essa cidade, cidade toda plana, Fortaleza. Naquela época não existia abastecimento d'água, porque não tinha água, praticamente não tinha abastecimento d'água. Todo mundo usava cacimbas, poças artesianas, etc. 1975, são 40 anos atrás, 39 anos. E não tinha também esse tema de esgoto. Então, eram forças sépticas. E o que acontece é que o lençol freático em Fortaleza é muito alto. Quando vinha um período de chuvas, o lençol freático subia, mais águas, subia ao mesmo tempo a merda e a água de bebê. E você tinha uma contaminação hídrica enorme, a água que se bebia era contaminada. Isso gerava uma mortalidade infantil altíssima. E eu tive a coragem de ir para o governador. Como eu tinha sido o cara, tinha coordenado a elaboração do plano de governo, conhecia mais o Estado e tinha uma liderança sobre a própria equipe de governo, eu fui ao governador e disse, nós não podemos aceitar isso. Nós temos que fazer uma obra que marque definitivamente a sua história. Aí disse, não, eu não quero saber disso, não. E principalmente obra enterrada, nunca não. Isso é palhaçada. Mas a obra ninguém vai ver. Aí eu insisti tanto, eu era muito chato, que até que ele, muito amável comigo, o Adalto Bezerra, ele chegou e disse, Paulo, é o seguinte, se você arranjar dinheiro, naquele tempo da história dos recursos, a fundo perdido, se você arranjar dinheiro para essa porcaria desse negócio, desse esgoto aí, tá bom, eu deixo o que eu ia fazer. Aí eu enchi o saco, acabei conseguindo o dinheiro do governo federal. O apoio do Virgílio, sabendo que ele fez uma multreta, tinha um filho, filho de leto do Geisel, que era o Humberto Esmeraldo Barreto, que era primo do Adalto, e ele tinha sido colega de infância do filho do Geisel, que morreu atropelado por um trem. E nós conseguimos que o Humberto nos desse um apoio a ser empreitado. Convencemos João Paulo do Rei Veroso, pá, e de repente chegamos para cá, com o projeto de esgotamento sanitário e pronto. E a parte do esgoto mais importante era o emissário submarino, é o destino final do esgoto tratado, que está lá na Leste-Oeste. Nós conseguimos dinheiro para isso, e conseguimos dinheiro para o primeiro interceptor, que é a coleta que se fazia em uma das bacias, Fortaleza tem três bacias, do Cocó, do Meirelles, e da Leste-Oeste. Qual é o nome dela? Bom, aí nós conseguimos o interceptor, e 800 quilômetros de rede. A rede não vale nada, que era a manilha vitrificada. Fizemos isso. Nós só vamos fazer toque. Foi um negócio fora de série. Os Fortaleza, segunda cidade no Brasil, com o emissário submarino. A primeira é a cidade mais antiga do Brasil, que é São Vicente. Fizemos isso. E aí, como é que você botava para funcionar o esgoto? Não tinha como funcionar. Ninguém ia pagar para, como que ele disse, por merda encanada. Ninguém queria pagar pelo esgoto. As pessoas não queriam. Só queriam pagar se você tivesse água. E ninguém tinha água. Aí eu voltei lá para dizer que, a obra está muito legal, bonito, mas não está funcionando. O Veloso disse, mas não está funcionando. Ele disse, porque não tem água. Ele disse, como? Não tem água? Não. Mas como é que você faz uma palhaçada? Ele disse para mim. Uma palhaçada dessa. Me vende um projeto que só poderia funcionar se tivesse água. Eu digo, porque ele estava se pretendendo, planejando a água, e se a gente fosse vender só a água, ninguém ia resolver nenhuma coisa. Ou seja, eu conto essa história para você criar pré-condições para que as coisas ocorram, porque você criou uma situação tal, eu não diria de constrangimento, mas de imposição da necessidade de a outra coisa vir junto. Então, eu estou contando essa história porque se a gente já tivesse uma transposição feita aqui, começado o outro circuito que vai lá pela região dos Iamuns, integrada lá com a Zona Norte, você já estava contando uma nova história, que inclusive isso, de 92% dos municípios do Ceará, hoje está em situação de emergência, você não teria, porque você trabalharia com a transposição, a integração das bacias hidrográficas, a recarga estratégica das grandes barragens, a perenização de alguns rios, as pequenas adutoras, e a complementação com essas cisternas que captam água de chuva, então você teria resolvido em parte o problema. Então, eu digo isso porque você chega para a região do P100 com a siderúrgica já a caminho, com a termoelétrica, com o porto, e você aí abre a possibilidade objetiva de você ter a refinaria já daqui a pouco começando. A refinaria só não começou, porque a pressão política foi muito forte, porque essa crise da Petrobras é tão grande, mas tão dramática, que não começou. Porque hoje, já do ponto de vista do esquema distributivo de derivados de petróleo, hoje ela já é viável pelo tamanho. Hoje nós estamos com um problema, inclusive, de oferta de distribuição, de produção de derivados de petróleo dentro das localizações que otimizem o pouco movimento do combustível. Perdão aí se me alonguei, porque... Vamos falar um pouco de educação. Temos uma situação hoje onde os ricos estudam nas universidades públicas e os mais humildes param através do financiamento para estudar. Na sua opinião, na sua opinião, o senhor acha que o ensino superior no Brasil, em grande parte, só atende aos ricos? Não, acho que não. Não, eu acho que é uma... Primeiro, uma disfunção no processo de política educacional brasileira. A política educacional brasileira é de ver estar toda focada 70% dos seus recursos para o ensino fundamental. Você só faz transformação da população porque ensina o fundamental, mas é educação dentro de uma visão completa. É educação para a cidadania. Não é só aquela... Isso que você tem, 100% de analfabetos funcionais aí meninos, não sabe ler, não interpreta o texto, não sabe fazer conta. Então, não é isso. Desenha a educação. Porque você vê, as grandes transformações dos chamados tigres asiáticos ocorreram pela educação, educação de base. A grande reforma japonesa que deu as bases, a exposição do Japão, foi a reforma do Império, no Império Meiji, também na educação. O Chile deu um salto de qualidade também por causa da educação. Estou falando, inclusive, de sistemas políticos distintos. Então, eu acho que a grande questão é a seguinte, não é que nós não precisemos de educação superior, precisamos de muito. E a educação superior, o que ela leva? Se você tem um ensino de base precário, se você tem uma escola pública em crise total, com a qualidade péssima, o sujeito que é pobre, ele só tem acesso a ensino público. Então, ele vai para a escola que é péssima e quando ele vai disputar nas universidades federais, o que é que ele leva? Ferro. Por quê? Porque ele não tem condições, igualdade de oportunidade. Então, você teria que resolver essa questão. Uma maneira paliativa, já que você diz, não, mas a educação de base, posição universalização, a qualidade que você está falando, talvez o ensino integral, de tempo integral, muito caro, muito difícil, talvez o caminho fosse o quê? Você dizia o seguinte, vamos fazer o seguinte, quando os garotos da escola pública chegassem para fazer o nosso tempo científico, colegial, os últimos anos do ensino médio, você selecionava aqueles que tinham o maior interesse, envolvimento com a sua educação e garantia a esses meninos uma bolsa, uma espécie de espécie, eu diria assim, uma bolsa cursinho, para que ele tivesse igualdade e oportunidade de disputar com o meu filho, com o filho do Osóvio. Essa é uma maneira paliativa de você reduzir esse problema. Mas essa não é a forma mais adequada. A mais adequada é fortalecer o ensino fundamental, estabelecer uma prioridade extinta. O governo federal está dando 70% dos recursos públicos para o ensino superior, que eu acho que aí a desigualdade patrocinada é pelo poder público. Tem que dar lá para a base. 70% dos recursos e de cada 100 alunos que entram na escola, só 7 chegam em ensino superior. Então, se for a função... Já começa isso. Então, não é possível você aceitar esse tipo de situação. Então, não é... Eu acho que a ensina... Eu estava um dia desse na Turquia e tinha um negócio muito engraçado lá. Então, um processo de... Garantir uma bolsa para os estudantes que são mais carentes nas universidades. Não restringiu quem tinha dinheiro naquilo não. Porque não tinha um vestibular impiedoso como temos aqui às vezes por isso. Que está sendo um pouco corrigido com esse negócio de paz, Enem, etc. Tem ajudado a corrigir. Mas eles tinham o quê? Bolsa para os estudantes mais carentes. Uma bolsa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha outra coisa. O estudante era obrigado a pagar alguma coisa pela universidade. Mesmo que fosse praticamente simbólico. Ele tinha uma bolsa, digamos, de 500 dólares por mês, mas ele era obrigado a pagar por ano 300 dólares da contribuição dele à melhoria do ensino, à qualidade do ensino, etc. Então, eu acho que instrumentos e mecanismos para reduzir, garantir igualdade de oportunidades é que você tem que trabalhar. E educação é um elemento crucial para que você possa fazer isso. E quando você não tiver forma de fazer toda essa revolução num prazo curto, use mecanismos compensatórios desses que eu mencionei, desse tipo de bolsa. o ponto de vista do senhor, acho que a saúde está em crise ou há uma eterna crise na saúde brasileira? Não, primeiro, o problema de saúde em qualquer lugar do mundo é um sistema muito complicado. Estados Unidos é complicado, Estados Unidos tem dois modelos excepcionais, aparentemente, de atendimento à saúde, o medical aid, o medical care, mas está uma briga aí, o Obama levou ferro, infectou problemas para modernizar, melhorar e fazer com que essa saúde tenha a qualidade desejada e chegue às pessoas, às pessoas de modo geral. Porque lá, esses dois programas são alguma coisa como o nosso SUS. O SUS é um processo de universalização do atendimento de saúde. Só que, o problema de gestão de saúde no Brasil é mais grave do que qualquer outra coisa. Não é falta de profissionais em si, mas o sistema de gestão, de modo geral, a gestão do menino de cidade é muito ruim, a gestão nos estados de modo geral é muito ruim, há uma precariedade muito grande da forma, você prefere, às vezes, fazer hospitais enormes, sabe, e depois não tem pessoal para estar no hospital, Então, é um hospital maravilhoso, não tem nem equipamento, não tem paramédicos, nem tem médicos. Então, beleza, tem aquele elefante branco lá. Então, como aqui, no nosso estado mesmo, você tem os hospitais novos, foram construídos assim, os regionais, que você está levando médicos daqui para lá e está um rolo. Então, você tem um problema sério que é de gestão. O Ministério da Saúde é muito ruim, eu trabalhei no Ministério da Saúde há um período, eu fui presidente da Funasa, Fundação Nacional de Saúde. e lá a gente quis montar uma coisa aparentemente de princípio, porque até um pessoal do Ceará estava trabalhando nisso, começou a me dar uma ajuda lá, que era para atender a saúde indígena. Como tinham mil postos espalhados, os lugares mais difíceis, que o cara para chegar lá tinha que ir de voadeira, porque não tinha oito horas de voadeira para chegar nos postos de saúde indígena, e não tinha quem botar lá, porque também a Funasa não tinha estrutura de cargo de salário, não tinha plano de cargo de salário, não tinha bingadinho. Então, a gente tinha que contratar. E o contrato para os prestadores de serviço tinha uma remuneração aos médicos muito precária. Então, nós resolvemos inventar a Telesaúde. Como eu tinha passado pelo Ministério das Comunicações, tinha sido secretário executivo do Ministério, a gente tinha um programa lá, não é o nome desgraçado do programa, que a gente estava botando pontos de internet de alta velocidade usando os satélites, e já isso em 2004, 2005 pontos de satélite, para esses lugares mais inóspitos, mais difíceis, descia o ponto de satélite, embaixo, com o Wi-Fi, ele atendia uma área de 100, poucos metros, tudo isso, mas ele fazia com que a gente pudesse, a ideia nossa era botar em cada posto de saúde desse, nós tínhamos mil, depois eu ampliei os pontos, tínhamos mil e quatrocentos pontos, eram mil postos, ele pagava mil desses pontos, cada posto de saúde dela. lá mesmo nesse posto de saúde, mesmo que o paramédico fosse um índio lá, treinado, que estava ajustado à comunidade, ele era treinado para quê? Apareceu o Corumim com problema de saúde, ele botava o bichinho na tela, que era alta definição, velocidade altíssima, botava na tela, e o hospital de referência tinha um médico, desses cobras, estava lá, e disse, bota aí o Corumim aí, ele botava na tela, disse, o que é que ele está se queixando? A mãe dele disse que ele está com isso, aquilo que eu dou, até o médico, o que é que você está dando? Eu estou querendo dar um antibiótico que tem aqui, ele disse, não faça isso, você vai matar esse desgraçado, pelo amor de Deus, não toque nisso, faça isso, faça aquilo, daqui três horas, você me liga de novo, vê qual foi a reação dele, isso era a revolução, não precisava ter médico cubano, eu não tenho nada contra os médicos cubanos, mas não precisava, porque era a revolução, com a tecnologia, e você diz, aqui na Universidade Federal do Saraná, já tinha gente trabalhando nisso, tinha uns malucos já aqui, em 2005, tinha lá em São Paulo, tinha aqui, então, você tem, olha, o que você gasta hoje, por exemplo, tem distorções graves no sistema de saúde, o que você gasta hoje com medicamentos, se você fizer uma análise dos medicamentos que o Ministério da Saúde compra e distribui, medicamentos de altíssima complexidade, um gasto monumental, e um processo de corrupção enorme nesse, nesse compra, uso, distribuição desses medicamentos, quando você vê o próprio SUS, o SUS é uma das maiores, eu diria, maiores hipocrisias nacionais, que o SUS faz de conta que paga a consulta e o médico faz de conta que recebe, nem o médico presta serviço nenhuma coisa, nem, porque você fica aquele, os hospitais entulhados, e criou-se também uma cultura aqui de tudo sem recorrer ao hospital, porque os centros de triagem que eu devia ter e os programas como esse programa de médico de família, como o PSF, esses programas que começaram com uma boa ideia, depois foram esvaziados por uma série de questões e não operam adequadamente. então eu me alonguei nisso porque eles eram que essa situação de saúde do Brasil é grave, caótica, principalmente porque, para concluir, duas coisas sérias, não se trabalha com prevenção. Se quisesse melhorar a saúde no Brasil, era só você fazer com que o esgotamento e a água potável fossem universalizados. Aí você reduzia dramaticamente os problemas de saúde. e a parte de imunização, de repente o Brasil está voltando a ter febre amarela, doença de chá, escambau, tudo já tinha sido acabado, está voltando por falta dos problemas básicos de imunização. Então, eu acho que prevenção, gestão, descentralização e hospitais e uma telesaúde seriam alguma coisa que podia ajudar esse processo. Ok, voltando um pouquinho para o Ceará, quem é a elite Ceará e quem manda aqui no governo? Bom, a elite, digamos assim, se a gente usar a expressão weberiana do termo, a elite somos todos nós, a elite, os líderes sindicais são a elite, os líderes empresários são a elite, os professores, os gestores, os políticos, etc. No Ceará, o sistema político no Ceará favoreceu muito a dominação de determinados grupos de poder. Sabe, o Ceará de convir com todo respeito à família Gomes, eles já têm um controle do poder por 16 anos, o Tasso passou 16 anos no poder, os coronéis passaram até... Então, sempre esses grupos dominaram a política. Isso ocorre muito em função das distorções do sistema político partidário nacional. Então, enquanto você tiver um sistema político dessa natureza, que todo mundo fica dizendo, não, o sistema é ruim porque o povo é analfabeto. Não é bem assim, eu não concordo porque a Argentina tem uma elite, vamos dizer, muito forte, a Argentina tem uma população de classe média muito forte, a Argentina não tem praticamente analfabetos, a Argentina tem o quê? Depois do peronismo a Argentina nunca mais se encontrou, a Argentina foi a segunda economia do mundo e continua aquela porcaria, embora um belo país fantástico, mas não tem, um país que aguenta a Cristina Kirchner, depois do Vesgo, o marido dela, não tem, não tem, não tem coisa, e está aí, em crise, deve ter todo mundo, ninguém quer, é uma situação, então o que acontece é que é difícil você dizer assim, o que pode ser mudado para você alterar todo um quadro? Bom, eu acho que em primeiro lugar, nós estamos agora diante de uma eleição, que é a eleição mais engraçada que eu estou acompanhando de perto aí, no caso, a eleição mais cara, sabe, de todos os tempos, mas eleição não tem dinheiro, contradição, é a mais cara, mas não tem dinheiro, porque todo mundo pedindo dinheiro demais pelo hábito criado, né, de mercantilizar o processo, mas ninguém tem dinheiro, então está essa contradição, mas é você ver o seguinte, se você não fizer uma reforma política básica, primeiro, não é possível você ter coligações proporcionais na política brasileira, por quê? Porque todo sujeito rezava criar um partideco e tomar dinheiro, porque ele vai ganhar dinheiro do fundo partidário, vai vender o tempo de televisão e vai fazer as chantagem que ele puder fazer no processo. Então, eu sou contra a coligação, porque ela favorece essa multiplicação de pequenas partidas. Ah, o cara já, quer dizer que você é contra as várias vertentes de pensamento, de ideologia, de doutrina, não, mas não tem nenhum país que tenha tanta, hoje em dia, não tem nenhum país que tenha tanta vertente ideológica e doutrinária. Depois do fim da Guerra Fria, o mundo se transformou e você não tem, o próprio socialismo está tentando ver como é que se encontra, a própria direita está querendo ver como é que se transforma, a social democracia está perdida, parece uma geleia geral. Então, essa questão, desses pequenos partidos não podem ser multiplicados, existe a cláusula de barreira devia ser colocada, o voto distrital misto devia ser aprovado, certo? O voto ser, como é que chama, não obrigatório, deveria também ser outro elemento, e o financiamento público de campanha. Então, e acabar com a reeleição, é outro mal tremendo. Faça o mandato de cinco anos, ou até como na França, mas acaba com esse negócio de reeleição, porque isso também gera essa situação. Então, você já praticamente respondeu, mas ainda existe esquerda e direita no Brasil, ou o governo é o fim da ideologia? Eu acho que é complicado, mas eu quero ver um esquerdista de fibra, de definição, sabe, de convicção, de tudo, não é? É, porque eu acho que, eu acho que nesse aspecto, vou fazer aqui uma confissão, eu acho que o PT fez um grande mal ao Brasil. Mas o Brasil é que quis também que houvesse esse fato. Porque quando o Lula foi uma vez entrevistado, pelo Cláudio, Cláudio Abramo, acho, que perguntou a ele, mas você, Lula, você é de esquerda, você é socialista, marxista, trotskista, stalinista, tal, Lula, você não sou analista não, eu sou trabalhador, sou líder e trabalhador, vou defender os trabalhadores, não tem nada a ver com isso. Isso levou a que você tivesse desse processo uma opção de gente bem intencionada, de convicções ideológicas bem claras, mas que acabaram quando vira a prática do poder, uns desistiram das convicções ideológicas, outros desistiram do PT. Então, você pega a grande massa de intelectuais, hoje não está mais. Porque o exercício da prática política de governar leva a processos de negociação, de transigência, de composição, de consertação que acaba maculando todos os princípios de valores das ideologias pertinentes. O PT oportunizou a chance de continuar no poder e esqueceu dos compromissos ideológicos. Está na hora de levar o PT de volta para a oposição. Como é que é? Bota ele para fora do governo. Então, a única maneira de fazer. Então, a gente tem essa, só para concluir essa colocação, eu não diria que esquerda, direita são conceitos ultrapassados. Mas você pode olhar o que acontece na Europa. É uma confusão dramática, porque você não tem mais as definições muito claras. Você vê em Portugal, você vê na Espanha, você vê na Inglaterra, você vê na França. Inclusive, está havendo uma coisa na Europa que está assustando. Quer dizer, o direitismo radical, não é o direitismo só, o conservadorismo, não, mas a direita mais radical, está subindo muito na Europa, subindo demais. Você vê a menina do Lepan, teve uma votação espetacular agora há pouco. Voltando aqui para o Ceará, uma informação. Em 26 anos, em 18 anos, no período do governador se devolve, o Ceará recuperou a capacidade de investimento. o Ceará tem dinheiro de caixa, sempre teve ao longo do governo dele, se sai da compra, se chegou a essa conquista, mas muito positivo do Ceará ter capacidade de investimento e de endividamento e fazer grandes ações que se agressam para o Adel. Então, grosseiramente falando, entre 10 e 20 bilhões de reais deve ter sido investido nos últimos seis ou oito anos no governo do Ceará. será que a gente, a sua visão, foi bem investido, foi um processo transparente, foi bom para o Ceará? Dá para pensar aqui, mas não ter mais 20 bilhões de reais nos próximos cinco anos? Bom, em primeiro lugar, eu acho que, você faz uma colocação muito interessante, quando eu disse antes que o Ceará sempre teve bons gestores, você vê o seguinte, o governo do CID, pelo que eu acompanho, teve um respeito muito grande à lei de responsabilidade fiscal. Nunca ultrapassou os limites em termos do comprometimento das receitas com o pagamento pessoal com custeio. Também adotou certas práticas que não são muito justas, pegou esses professores da UES e nunca cumpriu o piso salarial, nunca cumpriu a decisão de justiça, porque o governo do Ceará do Nordeste não dá bola para a justiça de nada, não. Mas o fato é que o Ceará gerou, primeiro, nos últimos dez anos o Ceará cresceu mais do que a média nacional, ou seja, esse te dá uma gordura adicional. Segundo, você segurou os seus gastos públicos, principalmente de custeio e de pessoal, de tal maneira que te sobrasse uma parcela de recursos para investimento. Terceiro, a composição política do Estado com o Governo Federal foi de tal forma que ele se apropriasse bastante de recursos do Governo Federal em termos de alguns investimentos básicos. Em quarto, a dinamização da economia do Estado começou a dar uma capacidade de investimento das áreas privadas. O turismo cresceu muito no Ceará, atividade industrial. Já não passava, vivia aquele processo como eu vivi de crises todo o tempo, que não existia. Existia um bando de, eu diria assim com todo respeito, um bando de mascates querendo ser industrial à custa de incentivo fiscal sem nenhum dinheiro dele e sem nenhuma experiência e sem uma competência de gestor de negócios dessa natureza. Mas as coisas mudaram o período para cá. Outra coisa também que houve muita gente, alguns investimentos de fora começaram a vir para cá e trouxeram também práticas de gestão mais aprofundada. Então, eu acho que o Estado fez um dever de casa de maneira muito correta. O Estado investiu bastante. Alguns investimentos você pode até questionar. Você diz assim, rapaz, o que é esse caquário que está fazendo aí? Esse centro de eventos. Botando na sequência do que são mais críticos. O centro de eventos, se eu olhando bem, ele é daquela história, como você falou, ele é uma espécie de porto do Pecém, não é já para agora, mas ele cria externalidade para você atrair grandes empreendimentos, grandes ventos e tudo. Você pode dizer, muita gente, pô, então você tem evento do tamanho do bando lá no Ceará, num lugar que tem praias maravilhosas, um povo muito hospitaleiro, vamos para lá. Então, gera externalidade para atrair. O aquário, no jogo, se você quer uma cidade que seja uma cidade turística para valer, é um instrumento. Você diz assim, poderia ter algum investimento melhor? A gente tem que perguntar o seguinte, quais? Onde? Existe infraestrutura. Que tipo de infraestrutura? A infraestrutura de transporte no Estado, com toda a crítica que alguém possa fazer, mas as rodovias no Estado do Ceará melhoraram bastante. Houve investimentos bem significativos. Agora você vê que é uma questão que volta à sua colocação anterior relacionada à questão política. política. Você tendo uma prefeitura onde o governo federal e o governo estadual não tem nenhuma ligação política partidária com ela, ela se acaba, porque ela não tem capacidade de gerar investimentos tais para isso. Então, você vai dizer assim, tudo isso se deve a oito anos de Luiziane. Mas não é, não é isso, não se pode dizer isso. mas o fato é que o governo do Estado, como adversário da Luiziane, não teve nenhum interesse em dizer assim, eu vou investir em Fortaleza. Ele simplesmente dizia, isso é da competência, da responsabilidade da prefeita. Se não faz, é porque ela é incompetente, porque ela está priorizando outras coisas. Bom, essa é a argumentação que o governo fazia, né, e fez, e deixou de fazer. Então, quando você olha, se você se der uma olhada na coisa básica, se você for a minha cidade, que é a cidade de Ferreira Gomes, Sobral, você vai ficar impressionado com uma cidade que se modernizou de uma maneira espantosa e teve um detalhe, Eliane, uma coisa importante. Sobral, por exemplo, três coisas mudaram a face de Sobral completamente. Não só a gestão, que ninguém pode discutir, ele pode ter diferenças com o CID e tudinho, mas ele foi um gestor excepcional. Sobral, ele foi um gestor de fora de série, tanto é que Sobral é hoje a cidade que tem a melhor gestão de redes de escolas públicas do Brasil. Sobral tem a melhor gestão de escolas públicas do Brasil. Você tem uma ideia, a qualidade da escola, né, o trabalho que a gente tem. Sobral hoje está, plasticamente, a cidade está toda arrumada. Você diz, não, isso é porque o irmão foi governador, depois era aliado do governador que sucedeu, depois outro irmão foi ser governador, ele junto, levaram muito dinheiro para lá. A gente tem que convir que é possível fazer essa transformação e é possível fazer a transformação também em Fortaleza. Por exemplo, agora, esse menino que está governando governando na cidade, o Roberto Cláudio, aliado do governador, tem tudo para apropriar benefícios dessa natureza. É claro, eles vão investir muito na onde você vai ter um retorno maior porque vem um turista que vai deixar a renda, tem toda uma argumentação dessa natureza e aqueles formadores de opinião é ali que está localizado nessas áreas. Mas, se o cara quiser fazer alguma coisa revolucionária, pode trabalhar nisso, nessa priorização de situações dessas. Mas, antes disso, que tal o prefeito com o governador disser assim, vamos resolver o problema de água e de esgoto. Deixa a rua cheia de lama porque depois a gente resolve. Mas, primeiro, se resolvesse, pelo menos tomasse essa definição prioritária, eu acho que podia ter uma revolução nisso e superar essas dificuldades que você está colocando. Eu queria só me ensinar uma questão aqui rápida, sobre o problema de educação. Eu estava conversando com os caras aqui, porque Fortaleza tem 25 a 30 mil alunos de altíssimo nível. Fortaleza tem alunos que conseguem apropriar 42% das vagas do ITA, do INE, da Escola Naval. O estado será mais claro, está concentrado. E esse pessoal consegue abocanhar mais vagas do que São Paulo e Rio de Janeiro juntos. eu será hoje um dos campeões de Olimpíadas, inclusive internacionais. E um dia eu estava em um programa, como a gente está discutindo agora, e eu disse, olha, se o governador Cid estiver me ouvindo, eu queria fazer um desafio. Quando eu fui candidato a governador, eu sempre sonhei com uma coisa maluca, essas coisas malucas. Se você tem hoje 25 mil alunos, 25, 30 mil alunos de altíssimo nível, eu fosse governador, eu chamava todos esses gestores, os donos dessa empresa, diziam assim, minha amiga, é o seguinte, eu sou meio maluco, eu quero fazer uma coisa, eu quero saber o que é que vocês querem, precisam de investimento, de infraestrutura, de isentivo, de isenção, do escambau, que eu quero fazer em vez de 25, 30 mil alunos, eu quero terminar o meu governo tendo 400 mil alunos do mais alto nível no estado de Sará. Aí teve até uma pessoa que disse, mas, doutor Paulo, para quê? Para exportar essa mão de obra qualificada de perfeito, provavelmente para exportar, porque essa mão de obra qualificada ela vai gerar renda que vai voltar para cá e vai fazer toda a transformação, se não só do Ceará, mas do país como um todo. Então, essas são questões que podem, depende de hierarquizar prioridade, sabe? O problema do poder público é isso, é ter a competência para hierarquizar prioridade segundo aquilo que são os interesses maiores da comunidade. 40 anos de vida pública, uma avaliação, uma palavra, um ativismo, um pessimismo, um futuro, para que você olhe para trás e veja o Ceará e o que você vê? Não, eu sou como um noivo otimista sempre, sabe? Eu acho que é possível fazer muita coisa, eu gosto muito do meu país, apesar de todas essas colhambação, tudo, e gosto muito do meu estado, apesar da, às vezes, do amesquinhamento de valores, de ideias, de conceitos, eu acho que tem muito futuro, que é um povo extremamente criativo, sabe? É um povo hospitaleiro, agradável, então tem um futuro muito grande. A minha experiência de vida leva a acreditar nas grandes chances do Estado do Ceará. O Estado do Ceará já venceu um desafio muito maior, porque, sem ter nada, já começou a construir alguma coisa do nada, construir a partir do povo que tem.